Muita gente coloca, na minha opinião de forma equivocada, que o culpado é o Olavo de Carvalho, e não é, acho que o Joel falou um pouco disso, eu falei um pouco disso, o Olavo foi o veículo, na verdade, utilizado para popularizar determinados posicionamentos de extrema direita, determinados conceitos de guerra cultural, inclusive, de atacar os elementos simbólicos da esquerda, ou progressistas, que não nasceram com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho se colocava como filósofo, ele era um polemista, na verdade, mas ele não tinha, na verdade, não é dele essas ideias, ele organiza, e aí uma parte da extrema direita abraça o Olavo de Carvalho, muito antes de Bolsonaro, para tentar fazer com que essa pessoa, que era polemista, que funcionasse como o veículo dessas ideias. Muita gente organizou o pensamento dele, colocou, deu lustro, guarida, foi para a mídia, etc. Daí, depois, você teve uma aproximação de Bolsonaro com ele, e Bolsonaro fez isso, usou Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho usou Bolsonaro, mas Bolsonaro usou muito mais, e tanto é que agora, isso é muito interessante. O que é mais forte do que o uso de um guru, do que as ideias de um guru? É o uso de um guru morto, ou seja, de um santo, na verdade. Não estou falando que o Olavo vai virar santo, estou falando que antes, para Bolsonaro, era muito difícil, porque o Olavo, ele criticava em vida Bolsonaro diante daquilo que ele achava que o Bolsonaro estava equivocado, como bem lembrou Joel, não era uma crítica à violência de Bolsonaro, mas uma crítica, pelo contrário, de que Bolsonaro não estava colocando em regra, não estava suficientemente sendo radical. O que acontece é que, com isso, Bolsonaro também tinha ação limitada em usar Olavo, como exemplo, como referência. Agora, por quê? Porque o guru, entre aspas, responde a algo que ele não gostar. Agora, com ele vindo a óbito, Bolsonaro pode usá-lo, usar a memória dele, pode usar a referência dele, a imagem dele, a vontade, santificando aquela pessoa, inclusive colocando na boca dele palavras que ele nunca disse. Então, você tem o Bolsonaro podendo usar esse legado do olavismo, que, vamos deixar bem claro, não nasce com Olavo de Carvalho, todo esse pensamento de extrema-direita colocado daquela forma ultraconservador nos costumes e na cultura, não nasce com Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho foi um porta-voz desse processo. Podem aparecer outros porta-vozes, mas vamos lembrar o seguinte, que, neste momento, pelo menos neste momento pré-eleitoral, Bolsonaro não tem interesse nisso. Bolsonaro, pelo contrário, ele quer usar esses elementos para continuar radicalizando junto à sua base, que, para ele, é muito importante, para manter essa base unida e próxima a ele, mas, ao mesmo tempo, ele tem que falar com o restante da população, que não é extremista que nem essa base. Então, ele vai usar o Olavo ainda com essa base, vai ser o pragmatismo com programas sociais, econômicos, com o grupo, vai ser, vai ajudar o centrão do outro lado, e o olavismo vai continuar vivo, apesar de Olavo de Carvalho ter morrido, e da mesma forma que, como eu disse, quando o Bolsonaro deixar o poder, se ele deixar o poder, ele vai, o bolsonarismo também continua vivo, esse pacote, essa amálgama da extrema-direita com tons olavistas, do fundamentalismo religioso, do milicianismo, do militarismo, da corrupção, tudo junto, esse bolsonarismo violento continua vivo, mesmo depois de Bolsonaro.